é galera salve salve alexdex na área uma voz aí desanimada mas pra mim não vai dar mais galera pra mim chegou o fim do canal mano porque tava saindo de casa pronto pra dar um rolê de moto certo ia pegar a rodovia aí, puse a jaqueta e recebi um negócio aí cara pra mim acabou por favor agradeço a todo mundo aí que me apoiou no canal beleza é muito obrigado de coração mesmo mas pra mim não vai dar mais pra continuar fazendo vídeo não sabe por que galera acabei de receber uma mensagem do youtube falando que meu canal não foi qualificado pra ser monetizado entendeu então pra mim isso daí foi o fim galera é foda que eu sempre fiz os vídeos aí simples só pensando no dinheiro quer saber youtube vai se foder galera tô brincando aqui beleza é lógico que eu não vou parar de fazer vídeo só porque meu canal não foi qualificado pra continuar monetizando os vídeos nossa mano cara eu nunca fiz eu nunca fiz alguém que vocês acreditaram né fala aí diz aí no comentário se acreditou no começo fala aí fala aí fala fala seja sincero eu sempre trabalhei eu sempre trabalhei por conta própria minha youtube pra mim é diversão cara é um passatempo que eu tenho tipo eu monetizar os meus vídeos sim mano porque assim é uma diversão se vier o dinheirinho é melhor mas se não vier não é por isso que eu vou deixar de fazer vídeo tá louco você é louco youtube tá achando que a gente se rende por coelho a gente não se rende poxa mano é diz aí se acreditou mesmo que eu ia parar mas a parada aí de meu canal agora não é mais monetizado é sério que o youtube tem essas novas regras você tem que ter no mínimo mil inscritos e tem que ter no mínimo quatro mil horas de visualização do seu canal certo é infelizmente não bati essa meta mas pra mim não tem problema porque eu não vivo de youtube certo é só fiz essa brincadeira com vocês aí após que alguém acreditou diz aí no comecinho do vídeo alguém acreditou sim certeza velho você vai falar que não mas acreditou sim ah youtube nós estamos aí rapaz tá louco nós vai parar de fazer vídeo fazer nós desistir aí nós estamos aqui hein nós estamos aqui vamos continuar é todo mundo que é de verdade aí no youtube mesmo as amizades que eu já fiz aí isso daí não tem preço cara hoje em dia eu converso com muita gente aí até aqui ó mais pessoal mesmo amigo mais mais próximo mesmo faz amizade de verdade já vem gente de fora da minha cidade me reconheceu aqui a gente conversou então você acha que por causa de 5 centavos, 10 centavos, 1 real por vídeo eu vou parar de fazer vídeo? pelo amor de Deus né? tá de brincadeira comigo então galera videozinho rápido aí desculpa perdão aí muito desculpa é brincadeira mas é foda recebi essa mensagem aí tá tranquilo a gente nunca viveu de youtube eu faço por diversão por hobby por amor por motos que eu tenho de verdade vamos que vamos mostrando no dia a dia tudo vai continuar normal e na verdade eu quero é melhorar mais o canal ainda e pra quem não sabe se você também foi desmonetizado você não bateu a meta assim que seu canal bater a meta deles é o objetivo deles seu canal volta a ser monetizado e eu acho que você também não perde a monetização anterior certo? então tá tranquilo galera foi só uma brincadeira eu não tô aqui pelo dinheiro do youtube porque nossa mano se eu fosse viver pelo dinheiro que eu ganho no youtube cara nem gasolina na minha moto eu não colocava mano nem gasolina eu não colocava eu ia colocar gasolina de um em um ano e olha lá hein então beleza galera muito obrigado se gostou da brincadeira ou não todo jeito deixa um like aí já se inscreva no canal curta, compartilhe muito obrigado galera tamo junto e vamos pra rua vamos acelerar uma toca irmão a ninja papai a ninja papai a ninja está chamando aí eu já estou atrasado galera então fui senão a ninja aqui vai me me espancar hein ela espancou mesmo irmão você é louco fui valeu valeu galera papai calma calma ninja calma calma carai carai